Fala aí pessoal do canal Chaveira Bell, hoje vou mostrar uma ferramenta para vocês um tanto quanto diferente que é essa daqui, a princípio é um jogo de chaves intercambiáveis o que seria chaves intercambiáveis? a princípio ela é uma chave philips, fenda, yale, tudo comum só que ela tem um diferencial, e qual seria esse diferencial? esse diferencial aqui vou mostrar para vocês aqui, vou unir aqui, ela tem esse encaixe e diferença, vou segurar para vocês aqui, estou com uma mão só vou segurar aqui para vocês ao vivo tudo pode acontecer então ela funciona nesse seguinte modo, vou explicar aqui ó, vou mostrar para vocês aqui, deixa eu só segurar aqui que eu preciso de um apoio enquanto vocês admiram aí eu mostro para vocês aqui e encaixa aqui, preciso de apoio olha, a vantagem dessa chave é isso a chave não faz sentido ela ter essa mola assim, ela ser torta, faz todo sentido você precisa tirar um parafuso de um painel, de um carro, de qualquer coisa a chave, eu vou segurar aqui ó, ela gira nessa posição é possível você tirar o parafuso, seja ele qual for, como exemplo vou colocar aqui ó, nessa posição, essa chave deixa eu ver se consigo, vou forçar aqui e vou extravar aqui, vou girar para vocês verem ó, ela, se você aqui trava, estou com uma mão só aqui, tem que segurar com o pé, beleza não dá nada, faz parte aqui, para vocês verem, ó olha que legal gente, ó eu vou, a chaveira bel é é para dar um a gente não tem pé, não tem mão vai com o pé mesmo, ó você coloca o chavinho aqui não liga no meu dedão hein, peludo olha que legal gente, ó você quer tirar aquele parafusinho você tem, é porque tem, tem que segurar aqui o meu dedão calma aí pessoal, muita, muita hora nessa calma vamos lá, aí, vamos lá ó, veja bem ó eu vou girar aqui ó, ela gira aquela, olha que legal você tá assim, olha o ângulo que você consegue girar o troço ela tem uma, essa, que eu estou segurando com o pé né gente ó, essa, esse coisinha aqui ó olha que legal ó ela gira cara, você sabe que é ela, ela, ela faz cada coisa deixa eu ver se eu travo no outro dedão que escroto né o cara gravando o vídeo e gravando nos dedos dele ó ó basicamente isso ó se, se quer apertar o parafuso que fica lá naquele cantinho olha só gente que benção ó, ó o ângulo que ela faz ó tá vendo ali ó pra vocês verem muito dessa chave qualquer parafuso né porque ela vem com esses encaixes e ali torque e eu comprei eu vou ser sincero vou falar onde eu comprei eu comprei no paladio numa loja que chama-se multi coisas né tá aí o merchan aí multi coisas olha que legal claro claro que eu eu tô gravando aqui não pense que eu não eu não tenho outra mão que eu tô segurando o celular tá bom gente mas basicamente é isso a chave ela é uma mão na roda ó você pode apertar o parafuso eu também podia oh chaveira bel você meio sem noção né vamos dar um exemplo que o parafuso esteja aqui ó só que tem uma base aqui ó vamos colocar aqui ó vamos que você precisa usar o parafuso dessa maneira ó vocês vão ver aqui ó aí se segura essa esse disquinho aqui segura com uma mão normal segura aqui olha ó detalhe vocês estão vendo que a câmera ó a câmera vai ficar reta vai ficar obtusa vou ver se eu pego um exemplo um exemplo bem claro pra vocês aqui ó ó basicamente é isso que eu quero dizer pra vocês ó digamos que esteja ali tampadinho ali ó olha que legal claro que o parafuso vai estar bem fixo né aqui é um exemplo olha olha é isso que eu quero dizer pra vocês ó entendeu parafuso vamos lá vamos lá um exemplo de novo é isso que eu quero dizer pra vocês ó você pode apertar o parafuso no caso deste daqui é um eu estou usando uma chave torque tá você tem uma ideia você aperta o parafuso mesmo ela estando assim gente que legal ó ele gira ó e ela você pode segurar nesse nessa extremidade aqui que ele vai girar a mesma coisa ó entendeu é isso aí ah tem as pessoas falam ah não tem jeito pra minha dificuldade tem jeito pra tudo gente até pra morte tem jeito né tem jeito pra tudo tem chave pra tudo olha você precisa montar um painel o que for que tem tá e voltando ao a dinâmica dela esse é o o diferencial dessa chave que ela pode ser uma uma ela é fips é fenda é tudo torque 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 tudo e detalhe que você pode encaixar pode tá lá na vamos dizer na itaquera da parcela lá no canto lá no onde que não entra nada não entra a mão não entra não entra não tem chave não tem distância ali essa essa mola que ela te ela dá uma angulação boa você pode torcer fazer um por exemplo com a chave e apertar o parafuso em o tá bom quem gostou desse vídeo curte aí uma marca aqui tem várias marcas tem da tem uma marca também essa é da edda né que não tá me patrocinando mas edda que olha isso daqui é a criatividade deixa eu ver a fabricante aqui eu vou falar aqui é da profissional tá ó 21 pontas de precisão uma extensão flexível um cabo tá é chinês né tá 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 importado aço em carbono aço CRV borracha plástico garantia 90 dias comprei na multi coisas isso aqui pra mim muito bom porque eu tenho que desmontar uns painéis aí cabulosos cabeludos né e fica aí a dica tá bom pessoal um abraço do curte o canal do chaveira bel aí tchau tchau até mais